Demora um pouco né? Oi pessoal! Demora um pouco para eles entrarem, mas a hora que a gente... Não, para a gente ler. Ah é? Oi gente, quem tá aí? Tomara que não esteja balançando. Hoje vai dar tudo certo, se Deus quiser. Boa tarde! Quem vai ser a primeira a aparecer? Cássia Labonato, boa tarde! Oi Jussara de Magalhães, Jaqueline Bianco. Boa tarde Valéria Nogueira. Oi Cris! Lua Barbosa. Oi menina! Boa tarde Lua amiga! Hoje eu tenho uma convidada muito especial, minha amigona de anos. Né Su? Oh! Nem fala quantos! É verdade! Bianca, boa tarde! Elizabeth, Lindaci, beijos meninas! Araci, Jussara de Magalhães, compartilhadíssimo! Obrigada! Obrigada meninas que estão compartilhando! Corações! Ai que gostoso! Hoje vai dar tudo certo, se Deus quiser! Carla Santos, Fabiana Casotti, Verônica, vou só esperar um pouquinho. É abafa né Lua? Abafa essas coisas de muitos anos. Oi Ver! Beijo, saudades! Manda alguém me convidar com o fim. Ó, a Suzy tá pedindo pra alguém convidar ela, pra ela poder compartilhar aqui, pra ela poder... O que que você quer fazer? Ninguém me convidou. É, pra eu compartilhar. Pra ela compartilhar. Solange Fioro, Ana Melo, beijo Ana Melo. Margarida Cristina, boa tarde. Natal, beijos pra Natal. Dida, boa tarde. Obrigada, Fabi, por ter compartilhado. Que bom que vocês estão aí. Sua artesanatos, boa tarde. Não, não esqueça. Gente, eu tenho um monte de recadinhos aqui. Cadê meus recadinhos? Não brinca. Gente, eu trouxe assim, escrito recadinhos. Oi, Elísia, tudo bom? Agora um monte me convidou. Vocês que são lindonas. Helena Rastelli. É, uma convidada linda eu tenho hoje. Minha amiga Suzy Massafelli, da SCR Artesanato, minha parceira. Minha primeira parceira, né Su? Ô! Tânia Jardim, beijo. Compartilhar. Gente, eu vou começar. Enquanto vocês estão entrando, eu vou esperar só mais um pouquinho. Pra vocês entrarem, chamar as meninas. Que às vezes vocês têm que sair, né? Pra chamar e compartilhar. Depois vocês voltam. E eu agradeço muito. Suzy, vai também chamando o pessoal aí. Eu não consegui, ó. Asta Bastos, beijo. Passou alguém que eu não vi? Beijo, meninas. Oi, Dade. Oi, Dade. Tudo bem? Oi, Daniela. Fernando Rastel, boa tarde. Elisa Matos. Djalma. Beijo. Adorei a live de vocês. Ri muito, viu? Obrigado. Tá cartilhado, Luar? Obrigado. Ah, esse corretor dos infernos, né? Ela recebeu o convite aqui. Tô muito chique hoje de convidada. Eu não consigo convidada. Depois você dá uma olhada. Sandra Geronazzo, boa tarde. Ruth Rangel, boa tarde. Oi, Dri. Oi, Dri. Tudo bem? Beijo, lindona. Joana Medeiros. Bom, eu vou começar aqui com os recadinhos, tá? Primeiro eu vou falar das minhas parcerias, tá? E vou fazendo assim. Eu vou falando... Quem tá chorando? O que que esse gatinho chorando? Lua Barbosa. Ó, o corretor me odeia. Ele odeia mesmo. Verdade isso. Ó, eu vou falar o que eu vou fazer hoje e vou falando o que eu vou usar, tá bom? Assim eu já vou falando as parcerias. Vai lendo aí enquanto você não tá trabalhando. Lendo o quê? Os comentários. Ah, tá bom. Gente, não tô acostumada com live. Peraí. Vamos lá. Isso, eu vou falando e quando eu parar de falar, você fala. Tá bom. Ai, tu tão chique hoje de ajudante. Keila. Keila, boa tarde. Denise Andrade. Gente, então é assim, ó. Hoje, eu vou fazer uma caixa com a prata boliviana. Quem me deu a ideia dessa técnica foi a Suzy. Porque pra te falar a verdade, eu pouco faço essa técnica, tá? Mas ela falou que as técnicas antigas, o pessoal tá perguntando, né, Suzy? E Sandra Maria, Mônica dos Anjos, beijo. Joelma, beijo. Beijo pra todas. Obrigada por ter compartilhado, Dida. E meninas que compartilharam aí, muito obrigada, viu? Então, a prata boliviana é aquela que a gente faz passando a massa, né? Depois, a gente vem com o papel alumínio e depois vem... Ah, vocês vão ver, né? Como vai fazer. Vai ficar muito legal, fica parecendo um metal, ó. Que lindo, né? É bonito. Lúcia Barreto. Oi, beijo. Oi, minha irmã. Beijo. Tânia Furlanes, Lúcia Barreto. Tá bom? E em cima, a gente vai fazer o shaker box, tá? Que é aquela... Aquele... Moldura. Aquela moldura, né? Aquele aplique de moldura, que ele é duplo. Que a gente usa aqui um acetato no meio e coloca algum elemento aqui. Ou uma miçanga, ou uma pérola pequenininha, tá? Vai ficar bem bacana essa caixa, tá? Chamem as amigas, que vai ser bem bacana a aula de hoje. Tá bom? Tem sorteio de guardanapos, que a semana passada eu não fiz, porque caiu a internet. No fim, eu passei o vídeo pro YouTube. Falando nisso, gente, ó. Sobre a live... Sobre a última live da bandeja, que é... Deixa eu ver se eu consigo pegar ela aqui. Que é esta bandeja aqui. Tá? Ela ficou muito, muito, muito linda, que eu fiz com a laca. Ficou linda mesmo. Tá? Ela ficou maravilhosa, essa bandeja. Ela está já, o vídeo no YouTube. Eu sei que eu já mandei pra todo mundo. Mas quem não sabe, esse vídeo tá lá com a aplicação da laca da Glitter, tá? Que é lançamento. Oi, Eliane Prado, Helene Sampaio, boa tarde. Amei a técnica de hoje. Ah, legal, legal. Vocês vão gostar mesmo. Tá bom? O que mais que eu ia falar? A maleta que eu coloquei pra... Pra Cris Azevedo, pra ajudar a Cris Azevedo, que eu botei a venda lá, ela foi comprada, tá? Ainda não foi finalizada a compra, mas depois da semana que vem eu falo pra vocês quem que comprou direitinho. Então, já foi vendida, tá? Foi vendida por... Entre fretes, combinação de fretes e tudo mais, ficou em R$75, tá bom? Mas ela já foi vendida. O grupo... A gente tá com um grupo no Facebook, que a Adri Rosa, que... Oi, mãe! Beijo! Ó quem tá aqui comigo hoje, a Suzy! Beijo, mãe! Travou aqui? Não travou não, gente, pelo amor de Deus. Não pode... Hoje não vai travar nada. Só pra alguns, gente. Tá tudo bem por aí? Tá? Então, como eu ia dizendo, tá esquisito mesmo, mas gente, pelo amor de Deus, hoje não pode travar, hein, gente? Vai fundo, vai fundo, ó. Começou a travar. É. Começou mesmo. Mas às vezes trava pra uns e pra outros não, né? Ontem travou pra mim lá. Bom, vou continuar. Então tem o grupo Bora Artesanar, que tá com a maratona de artesanato, uma artesã por dia, durante 28 dias, tá? A gente tá colocando todo dia. Não percam, tá? Tá muito legal. Técnicas muito legais pra quem tá começando, pra quem já sabe. Não, não, não percam o Bora Artesanar. Né, Dri? Tá muito legal. Peçam o acesso lá no Facebook pro grupo, que é a Dri que vai acessando as meninas. Tá bom? Oi, Solange e Cuco. Boa tarde, tudo bem? Bom, outro recadinho... O recadinho dos guardanapos. Pega aí pra mim, guardanapo. Que a semana passada eu não sorteei, tá? São os lançamentos da Tulipe, tá? São 10 guardanapos. Eu vou sortear pelo compartilhamento da live de hoje, tá bom? Eu não cobro frete, porque dá pra colocar em carta registrada. Então, quem ganhar esses 10 guardanapos lindos de lançamento, não tem nenhum custo. Ok? Eu não consigo... Olha, gente, que lindo. Olha, que fofo. Lindo, né? Eu não consigo sortear na hora, tá? Porque o sorteador tá lá na sala. Quer dizer, meu PC tá lá na sala, então eu não consigo. Tá bom? Então, são os lançamentos da Tulipe. Eu agradeço a Tulipe por mandar esses guardanapos aí pra poder sortear pra vocês. Aliás, gente, tô muito chique. Olha isso. Tô muito metida. Não, fala se não é uma ostentação isso. Mostra o... Mostra, Suzy, o avental da Tulipe bordado. Gente... Hoje estamos de glitter e Tulipe. Vou começar a fazer live pra ganhar tudo isso. Tô precisada. Não é demais, gente? Muito legal, né? Joana vai ganhar. Obrigada, Adri. Cadê? Não sei quem vai ganhar a peça, mas eu nunca vou... Eu falo o quê? Que adorou a... Ah, que legal. E a Dida falou que eu sou linda, Dida. Ah, mas não é. Eu acho, Adri. Obrigado. A dica do tijolinho foi demais. Eu adorei aquela dica do tijolinho. Gente, assistam o vídeo do Bora Artesanar da Suzy. Foi show. Ela deu uma dica pra fazer tijolinho que eu vou fazer assim agora. A Jussara quer os guardanapos tão lindos, né? É isso aí, gente. Eu vou sortear mais tarde e aí eu posto pra vocês, tá bom? Ó, a próxima live a quatro mãos vai ser a Michelle e a Mônica. Tá bom? Que vai ser a semana que vem. Então, toda semana a gente tá fazendo uma live a quatro mãos, tá bom? Amanhã, da Lua. Não, amanhã vai ter glitter. Amanhã, na live da Glitter... Mas vai ser a quatro mãos. Vai ser a quatro mãos também, é verdade. É verdade. Que vai ser a Lua e a Michelle. A Lua e a Michelle Rossi vão estar amanhã na live da Glitter a quatro mãos, dando uma peça muito legal pra decoração da sua casa. Não percam. Oi, Kênia! A Kênia tá dando aula, falou quem dá uma entrada pra dar um beijinho. Beijo, Kênia! Obrigada por estar aí, viu? O que mais? Último recadinho. A semana que vem eu não vou fazer live porque eu vou estar no Vida Melhor, tá bom? Então, eu vou estar lá no programa e vocês me assistam lá, tá bom? O Fernando tá perguntando que dica foi pra ele assistir o filme. Assiste, Fernando! Assiste o vídeo lá no Bora Artesanar da Suzy. Uma dica show, hein? Muito legal. Eu adorei. Eu vou fazer assim agora, Suzy. Porque sabe que é legal também? Porque você pode recortar quanto você quiser. Não precisa ficar tampando o estêncil. Sim, você já faz uma coisa só, né? Tem um monte de estilolinho pronto. A Miriam de Santos, né? Miriam Oliveira. Conheci a Miriam lá na Mega, não foi? Foi. Verdade. Gente, esse ano tem Mega. A gente vai se encontrar todo mundo. Olha lá, Suzy lindona. Bom, meus parceiros, SCR Artesanato. Tem loja virtual. Você entra no www.scrartesanato.com.br e clica lá o ícone loja virtual. Tá bem mais fácil de comprar. Glitter indústria com tintas e auxiliares. Muita novidade na glitter. Muitas tintas auxiliares, laca, selante. Um monte de coisa bacana. Como participar do grupo do Bora Artesanar? Você procura o grupo lá no Facebook, tá? E pede pra ser adicionada. Que a Adriana Rosa vai adicionar vocês, tá bom? Oi, Nildinha. Beijo. Obrigada, Kenia. Obrigado. Tá? Flores da Tânia Jardim. Como vocês já sabem, ela é minha parceira desde o começo também com flores lindas. Tá lá com o stencil by Benditas Criações, que está com promoção no mês de fevereiro. Tá? Se você comprar R$120,00 em stencils lindos, maravilhosos, originais, o frete fica R$10,00. Gente, combina com as amigas. Entra no site dele, no Facebook e veja cada stencil maravilhoso. E tá saindo mais uma remessa de stencils novos lindíssimos. Tá? Tulipe Guardanapo Ambientê. Que também tem papel discrepe agora. Olha aí. O que as meninas estão falando aí? Olha aí. Rapidinho. Carimbos Remember, do Amável Rodrigues, que é irmão da Suzy. Né? É. Ferragens e resinas da minha amiga, da nossa amiga Sirlene Sena da Silva. Também tem loja virtual, loja física. Ela que me patrocina aí, que é a minha parceira de ferragens, tá bom? E hoje eu vou usar umas lindas. Oriana Reis com rendas de biscuit. Hoje eu vou usar uma linda também, uma renda nova da Oriana. E... É duas rendas eu vou usar da Ori hoje. Olha isso, gente. Duas rendas, é. É que é um dolly, né? É um dolly. Isso. E os pincéis e auxiliares da Condor, tá? Mundo Condor, obrigada. Linda, né? Gente, olha isso. Olha que lindo. Tá bom? E vou usar hoje os papéis da Arte Fácil, que ela não é minha parceira, mas ela me presenteia com papéis lindos, então eu uso, tá? Pode usar da coleção nova, pode. Tá? A coleção nova de papéis da Arte Fácil, que ela me presenteia com os papéis slim. E a Joselaine Veríssimo, Joselaine, né? Veríssimo me manda os apliquezinhos de papel lindos. Uma graça. Gente, beijo pra todo mundo. Vamos começar. Vamos começar. Muito trabalho. A Suzy vai me ajudar. Então, o que que eu fiz aqui, gente? Ó. Eu usei o estêncil Linda C, já falei, né? Oi, Tã Maria, boa tarde. Sandra Gama. Oi, Sandrinha, não tinha te visto. Oi, Tânia Nascimento. Boa tarde. Oi, Tânia. Tânia, beijocas pra você. Então, eu vou usar, gente, esse estêncil da Tamaco, código 9103. Tá bom? Esse estêncil aqui que eu usei pra fazer aqui a prata boliviana. Fica lindo, né? Fiquei apaixonada. Então, o que que eu fiz aqui? Eu vou levantar, eu vou abaixar a câmera. Fala que eu já vou dando preto aqui. Ah, deixa eu falar. A Suzy vai me ajudar no seguinte. A tampa, olha, dentro da caixa, eu pintei com o preto cintilante. Dá pra vocês verem daí o brilho? Olha o brilho, gente. Que coisa mais linda. Vocês estão vendo? Tá? E a tampa, na lateral, eu vou pintar com o grafite. Tá bom? Com o grafite metálico, que é tinta nova da Glitter. É o metálico grafite, ele é maravilhoso. Ela vai passar duas de mãos aqui. Não precisa, esta, especificamente esta, não precisa passar nenhuma tinta por baixo. Eu não passo. A prata eu passo, a maioria das metálicas eu passo, mas essa não precisa. Eu fiz um teste aqui e fica, ó, maravilhoso. Duas de mãos e acabou. Tá? A Kenia volta nesta quinta-feira. Ah, legal, Kenia. Ó, live da Kenia nesta quinta. Beijo. Então, a Suzy vai passando aqui na lateral, tá? O metálico grafite, tá? E eu vou fazer aqui, então, a gente, gente. O que a gente faz? Com a peça... Dessa? Você tá mandando alguma mensagem? Tá indo pro quadro. Tá bom. Filhos, filhos. É... Com a peça crua, tá? Não precisa passar nenhum tipo de fundo, ó. Eu passei a massa aqui. Então, aqui eu vou passar a massa com vocês agora, tá bom? Nem vou abaixar a câmera, gente, porque a caixa é alta. Depois eu abaixo. Combinado? Só vou dar uma prendida aqui no cabelo, porque hoje, no final das contas, está calor. Começou o dia friozinho, né? Ó, depois você vai pedindo as coisas também. Eu vou usar aqui a massa acrílica. Gente, eu vou usar aqui, então, uma massa acrílica, tá? Ou pode ser pasta para modelagem, ou pode ser massa... A massa que vocês tiverem aí, tá? Marisa e Mônica estão mandando um beijo. Marisa e Mônica... Ah, beijos, meninas! Beijo, Marisa! Marisa e Mônica, beijão! Tá? Eu vou levantar para eu poder centralizar aqui, tá? Ó, vou centralizar aqui, vou abaixar a câmera só um tiquinho, para vocês poderem ver. A Suzy está aqui do meu lado e ela vai passar... Uma tinta metálica na borda. Uma tinta metálica na borda da tampa, tá bom, gente? Ó, já que você tem um estêncil grande, você pode meio que equilibrar ele aqui, para ele não ficar pendendo mais de um lado do que do outro. O que a gente faz quando a gente quer prender o estêncil? Que não tem muito espaço para prender, ó. A gente pega um pedacinho de fita crepe, faz um rolinho, tá? Bem pequenininho. E põe aqui por baixo de algum lugar que não vai passar massa, lógico, né? Ó, ele já fixa, tá? Faz um rolinho. Meu ouro, que beneficente! Isso, leiam aí, gente, da lua. Oi, Rosana Pinheiro, tá? Ó, fiz outro rolinho e vou pôr desse lado aqui. Só para eu dar uma fixada para ele não cair, tá? Agora eu vou pegar aqui minha espátula nova da Condor, que eu ganhei, que eu amei. Pincelzinho da Condor. Pincelzinho da Condor. Gente, eu estou tão chique. Gente, essa espátula é demais. Essa espátula... Gente, faz uma diferença. Absurda. Eu fiquei louca com essa espátula. Ontem eu comecei a trabalhar com ela. Eu falei, gente, que diferença que faz. Gente, dá de 10 a 0 espátula de metal para fazer esse tipo de trabalho. Ó, tá? Então eu vou preencher aqui. Ó, eu peguei com as costas, tá? E ó, estou preenchendo. Como a live é quatro mãos, eu falei, Suzy, fala aí o que a gente faz. Dá uma ideia a você. Aí ela deu ideia dessa... Dessa montada boliviana. Que eu achei muito legal. Faz tempo que eu não vejo as pessoas fazendo, né? Tá? Preencheu, gente. Nesse caso, até pode passar a espátula. Mas, eu gosto de passar o cartão. Que eu já dei essa dica pra vocês várias vezes, né? Peguem aí um cartãozinho que vocês não usam mais. Tá? De farmácia, de banco, droga raia, daquela assistência médica que ficou cara. Né? Tá? E aí eu vou passar aqui. E aí ela vai ficar tudo por igual. Então a gente tem que deixar ele translúcido. Não aperta de mais e nem de menos. Tá vendo? Ele vai ficar uma sobrinha aqui. É bom você sempre passar dos dois lados. Pra que se tiver algum buraquinho... Ele preencher todinho, tá? Sempre dá uma olhada. Se tá todo preenchidinho direitinho. Não deixa nenhuma marquinha. Aí você vem aqui de novo. E passa. Tá? Ó, ficou uma sobrinha aqui. Eu vou devolver. Quem falou? Oi, Elindas. Oi, Carol. Oi, Carol. Tudo bem? Oi, Silene. Parceira. Eliana Rastelli. Bom, esse aqui eu vou botar água. Esse aqui também eu vou botar água. Ok? Agora a gente vai tirar aqui. Ó, com cuidado. Sempre segura um lado e tira o outro. Tá? Devagarzinho. E isso aqui eu vou botar água. Deixa eu colocar isso aqui pra cá. Só uma bordinha aqui pra colocar o papel, né? Ó. Isso, só uma bordinha. Pra gente poder colar o papel depois, tá? Olha, aqui ficou essa sobrinha. Eu vou tirar. E aqui também desse lado, ó. Vou tirar com a própria espátula. Tirar aqui os... Tá vendo, gente? Ó. Ficam umas bordinhas, né? Porque o... O extenso, ele é maior. Como eu já pintei de preto embaixo e já passei o verniz, fica bem mais fácil de tirar. Tá bom? Ó, só passar um paninho aqui. E ok. Tá bom? Ó. Agora eu vou secar pra depois poder já fazer os dois lados de uma vez. Pega pra mim o secador. Eu tô aqui na... Eu queria te perguntar, porque eu tô inquieta. As duas mãos, né? É, não tem dois secador. A gente vai ter que disputar o secador aqui um pouquinho. Pode secar com o secador? Pode. Mas o ideal é você esperar aí umas horas, né, Su? É, que eu seco com o soprador. É. É que o soprador às vezes faz umas bolhas, não faz? Não. Você vem de longinho, né? Você quiser ver o anjo ali no movimento? Não. Tá bom? Música E outra, cada uma tem um jeitinho diferente de fazer, cada uma tem um pulo do gato diferente, né? É sempre legal você... Ah, uma espátula de bolo a vida que eu estou usando. Também. Então, é sempre legal você assistir uma aula que, mesmo que você saiba, alguma coisa sempre a gente aprende, né? Sônia Regina Lopes. Oi, Sônia Lopes! Beijo, linda! Esse lado tá seco já? Tá, desde ontem. Eu não tenho a falta de uma coisa, porque eu não tenho, né? Eu não tenho. Oi, Regina Bastos! Jaqueline Bianco! Gente, tá tudo bem hoje? Som, imagem... Ai, amei, né, gente? Que bom! Ó, gente, eu sei que tem um monte de live hoje, mas fiquem aí até o final, que o resultado vai ser muito lindo. Essa caixa vai ficar maravilhosa. E tem sorteio aí pra quem fica até o fim, né? Mas... Tem muita gente fazendo muita coisa legal, vamos prestigiar aí as lives, vamos compartilhar, que a gente tá aqui com maior amor e carinho fazendo as coisas aí pra vocês. Né? Eu queria ver se eu consegui compartilhar, depois eu dou uma olhada. Vai secando aí, que acho que aqui é a quem mexe um pouquinho mais. O que que a Aja que ele falou que travou lá? Não, mas já voltou. Por que que ela não tá subindo as tuas? A gente faz umas coisas aqui, dá uns brancos, e fala, ai, senhor, o que que tá acontecendo? Não, hoje não vai, não. Hoje o feitos vai deixar a gente terminar, se Deus quiser. Bom, eu sei que é aqui, mas enquanto seca bem aqui, eu vou fazer aqui. Verdade, oi, Paulete, Suzy, Cidinha, Costa, tudo bem, meninas? Obrigada, viu? Obrigada por vocês estarem ali. Obrigada. Lixinha. Lixinha. Eu não peguei lixinha. Onde tá? Tem lixo ali, ó, naquela caixa. Então tá. Bom, aqui foi o que eu fiz agora, e aqui eu fiz ontem. Valente, oi, Cleonice, boa tarde. Tá? Então aqui, tendo feito aqui o estêncil em cima da madeira, direto, a gente vai passar cola branca, tá? Eu vou usar aqui a cola scrap da glitter, tá bom? Então, eu vou colocar numa bandejinha. Qualquer lugar aí. Pode ser por aí mesmo. Tá? Eu vou colocá-la aqui numa bandejinha. Usei ontem. Ó, gente, sempre dá uma lixadinha antes de dar a segunda mão, hein? Fala isso. Pra ficar, ó, eu só pintei. Mostra aí a tinta. Tá vendo, ó? Com a metálica grafite. Quantas demônios? Uma demônios? Uma só. Aí eu vou lixar, ó. Olha, já deu uma... Cobriu legal, cara. Com essa grafite. Cobriu legal, nem precisaria dar duas, mas a gente lixa pra tirar esse feinho aqui da madeira. Vou lixar e dar a segunda mão, tá? Presta o secador, deixa eu dar mais uma secadinha aqui. Podia ter trazido, né? O soprador aqui não falta, né? Então, meu soprador, esse foi tudo pra consertar. Tá. A cobertura da tinta da glitter é show. Ai, é lindo o grafite, né? Ele tem que ficar bem sequinho, porque a gente vai apertar, né, Suzy? É. Você tá com um pouquinho, não? O que você tá com um pouquinho? O que mais? O que você tá com um pouquinho, né? Não tá, né? Esse é o que você tá com um pouquinho. É o que você tá com um pouquinho, não. Gente, eu vou ter que usar só um pouquinho mais o secador. Olha mais. Bom, então agora, gente, ó. Não pode compartilhar, Patrícia, não? Oi, Camila, tudo bem? Oi, Letícia, Antônia Pires, obrigada, meninas, pela presença. Patrícia, Tã Maria, Angélica Vieira. Angélica Vieira que fez live ontem, não foi? Foi. Uma gracinha, viu, Angélica? Adorei a sua peça. Não falou oi pra mim nem uma vez, mas tá bom. Quase que eu me enxoguei da ponte, Angélica. Ó, então eu vou passar aqui a cola branca, tá? Aqui em cima do extenso já bem sequinho, tá bom, meninas? Ó. Tá dando pra vocês verem bem aí? Ó, bem aqui na borda. Tem que colocar bem nos buraquinhos, tá? Todos os lugares direitinho. Pra depois o papel alumínio poder entrar e ficar bem definido o desenho. É o mais importante, né, dessa técnica? O mais importante dessa técnica é o papel alumínio entrar e o desenho subir, tá, gente? Pra gente poder ver bem o desenho, né? Vou pôr aqui direto, direto. É mais fácil. E a gente espalha. Tô usando a cola Scrap, tá, gente? A cola branca da Glitter. Como é bom você trabalhar com bons produtos. Eu sempre falo isso. E... E eu não tenho nem como falar, porque as minhas parcerias são todas muito top. A gente não vai trabalhar com coisa que não é legal, né, gente? Tem muita marca boa no mercado, ainda bem. O artesanato deu um boom aí de materiais bons, né, ultimamente. Bem nas bordinhas, tá, meninas? Meninas e meninos, né? Porque tem Fernando, tem Nauri. É, não viu Nauri aí, não. Esqueceu de mim hoje. Ele nem respondeu que eu mandei. Também Lauri. Nauri. Luzia. Solange de Cuco. Obrigada, Solange. Ó, passei a cola. Pode ser qualquer cola branca, não. A Cascores é melhor. É, a Cascores pode ser a Cascores, mas eu tô usando a cola Scrap. Ah, é? Não tem problema, gente. Eu tô usando a cola Scrap da Glitter, que é muito boa. Abafa. Abafa o caso. Glitter, gente. Exército Glitter. Hoje eu também sou. Exército Glitter. Hoje ela também é do Exército Glitter. Hoje a Suzy. Obrigada, Vê. Mas pode. Pode usar qualquer... Uma cola branca boa, tá, gente? Uma cola branca. É que a cola de Scrap é uma cola... É. Ela é bem forte. Ela é uma cola bem boa. Ela é uma cola extra. É, uma cola extra, exatamente. Ó, coloquei o papel alumínio em cima do lado mais laminado, do lado mais brilhoso, tá? E eu vou pegar um paninho agora. E, ó, de dentro pra fora eu vou começar a amassar, apertar mesmo. Tem que entrar em todos os buraquinhos aqui. Tá dando pra vocês verem bem? Deixa eu... Deixa eu baixar um pouquinho. Tá legal. A tua fica bem pertinho do caso. A minha fica longe. Porque você põe longe. É. Fica mais alto. Põe mais pertinho. É que eu pus algumas caixas embaixo pra ficar bem pertinho. Oi, Bete. Boa tarde. Oi. Oi. Ó, depois que você colou inteiro, você vai amassando pro papel entrar em todos os buraquinhos, ó, pra ficar bem certinho. Isso, Suzy, ajuda a gente. Tá chacoalhando muito aí, gente? Obrigada, Nancy. Elisabeth Neves, boa tarde. O que eu queria dar um pincel só pra mim? Pincel? Só pra eu fazer aqui de novo, deixa eu bem certinho aqui pra você. Ah. Eu tinha que dar uma escapadinha, né? Ó, depois que você usar, já põe na água direto, porque a pigmento da glitter tá mal guardadinha. Esqueci. É boa a tinta, gente. Tô apaixonada. Caramba, Puka. Queria glitter. Então, Suzy. Vamos conversando aí. Ué. Vamos conversando. Conversei hoje com a Ana sobre isso. Mas, já, já. Vamos conversando. Ai, mostra como tá ficando. Olha, gente. Que lindo que fica. Eu achei tão legal essa técnica. Eu vou confessar. Eu pouco fazia, faz tempo e, assim, nem lembrava mais. A gente vai resgatando, né? Não é legal? Tá, gente? Olha que lindo que fica. Ó, pra eu cortar desse lado que já tá pronto, o que que eu faço? Eu não vou cortar com a lixa. Por quê? Porque pode danificar esse lado de cá, apesar de que tá bem colado. Tá? Então, eu deixei uma tesourinha aí. Deixa aí, fechou. Ai, vou acertar. Tu não pode sujir. Ó. Tá? Eu vou cortar com a tesoura bem rentinho. Deste lado. Porque este lado já tem um papel aqui. Certo, gente? Ó, amassa bem aqui pra ele ficar bem coladinho. Agora, as outras partes a gente pode tirar... Tem aquela lixa que eu comprei da... Acho que é da Suzy Massafelli. Comprei lá na SCA Artesanato. Não tá linda. Ah, deixa. Tem aqui, tem aqui, tem aqui. Eu uso essa. Tá aqui, ó. Achei. Fechou? Isso. Ó. Tá? Vou usar essa lixa aqui que eu comprei lá na SCA Artesanato, que é muito boa. Vai pra tecido, acho ótimo. Beijo, Lisandra, Sá. Oi, Lisandra. Corta e já amola a tesoura, é verdade. O alumínio, ele amola a tesoura, né? É verdade. Ô, Su, tá aparecendo você aí, né? Tá aparecendo a Suzy. Gente, vocês não sabem hoje, né? Uauê, né, Suzy? É, ia ser lá na minha loja. Ia ser na loja hoje. A live a quatro mãos ia ser lá na loja. Eu ia mostrar a loja dela pra vocês, mas isso eu mostro outro dia, porque não vai faltar oportunidade. Mas, o que que aconteceu? O pano seco, vê, pano seco, tá? Aconteceu que acabou a luz. Poderia cortar com estilete? Olha, estilete pode, só que aqui, pra você apoiar o estilete, é complicado. Ele é muito mole. O papel é muito mole. Só se você fizer ele assim e cortar com estilete aqui. Mesmo assim, ele pode franzir e rasgar. Ó, Nauri chegou. Oi, Nauri. Foram te chamar, lindão? Tá? Ó, o Nauri tá aí. Essa máquina de desenhar estêncil falando, cara, você é um trator, né? Que esse cara desenha estêncil? Brincadeira. Eu sabia que com lixo dava pra tirar. Dá, dá pra tirar, ó. E fica certinho. Ficou assim, né? A Lua também é artesana das antigas aí, ela também já deve conhecer, né, Lua? Tá? Agora eu vou fazer, gente, esse lado aqui, tá? E aí eu já passo o nanquinho dos dois lados. Não ficou lindo, gente? Ó. Tem que apertar bem aqui os buraquinhos. Tem que entrar bem, mas tá bem bonitinho. Tá lindo. Certinho. A Vanessa, a Bortolucci. Oi, Vanessa, boa tarde. Oi, Vanessa. Beijo. Agora eu vou passar a cola desse lado, tá? E vou colar o alumínio. Então, eu vou fazer de novo o processo, tá bom? Pra vocês verem direitinho como faz. Eu pus o pincel da cola... Foi. Vou tirar ele aqui. Por acaso você tem uma canetinha permanente? Só pra eu marcar aqui, pra depois você mostrar pras meninas que é bom cortar um pouco no meio. Aqui, ó, Suzy. Tem uma caixinha só de canetinha permanente. Aqui, ó. Aqui, ó. Ver se tem alguma... Dá uma testadinha aí. Porque tem umas que funcionam melhor, outras funcionam pior. Gente, meus comentários não sobem direito. Olha a Lua mandando um monte de beijo pro Nauri, Vanessa, Liodete. Vanessa cumprimentando as meninas. Obrigada. Ó, gente, se eu não ler, é porque meus comentários não sobem direito. 130 pessoas na sala. Muito obrigada. Vocês queriam me conhecer, né, gente? Ó, hoje vocês estão... Ninguém me conhece. Conhecendo a Suzy. A Suzy vai lá no seu... No seu work solidário, hein, Lua? Ela topou na hora. Eu aqui, mãe de... Eu falei, ai, caramba, ela não vai ter como voltar. Como é que eu vou convidar a Suzy? O maridão vai me buscar. Ai, ela falou assim, nenhum problema. Eu volto de ônibus, me deixa no metrô. Isso que é amiga, viu? Né, Suzy? Opa! Ai, eu fiquei sabendo que... Oi, Célia! Beijo, amiga! Fiquei sabendo que... Célia, amanhã... Gente, amanhã nós vamos... Sabe aonde? Eu e a Célia e a Nara? Vamos num sítio de suculentas. Lá na Bungiro. Lá onde a Prika mora. Vamos lá do lado da casa da Prika. Ai, que delícia. Né, Célia? Eu conheço a Prika. Vamos à caça de suculentas. De vez em quando a gente faz esse passeio. A gente para, come pastel com caldo de cana. Oi, Nauri! Beijo! Tá? Então, gente, eu tô passando cola branca. Deixar a cola aqui bem esticadinha. Deixar aqui um pouquinho pra colar. Deixar só um pouquinho aqui pra colar o papel direitinho, né? Bem na bordinha. Eu vi que aquela... Deixa a Suzy falar, cacá, cacá. Puta, eu falo pra caramba, né? Fala, Suzy. Eu sou mais tímida mesmo, Lua. Fica tranquila. Olá! Que delícia, viu, Suzy? Ó, de quarta eu posso, porque eu não dou aula de quarta, CLA. Ô, Lua, você acertou em cheio o dia, viu? Do seu orque. Porque é o único dia que a Suzy pode ir. É mesmo, é de quarta. Ai, o Nauri que é suculenta de presente, meu Deus do céu. Quer que eu mande pelo correio, Nauri? Vai chegar mortinha aí, coitada. Tem uns sítios por aqui. O que você fez antes de entregar o papel alumínio? Quem que tá perguntando? A Gisele. Como que fala isso? Ela fez uma textura com estêncil do Nauri, é lógico. E ela fez uma textura aqui em cima, tá? Passou cola, ó a textura. Passou cola. Tá? Direto na madeira, não precisa passar tinta antes. Não precisa pintar. Ninguém beija o da Suzy, não pode ir. É besta, né? É muito besta esse menino. Ó, tá? Agora aqui eu vou começar do meio pra fora, passar o paninho. Ó, meninas, esse estêncil aqui do Nauri que a gente usou, tá bom? É muito engraçado. É lindo, né? Tá aí o tagzinho com o número, mas eu não... Ih, agora perdeu. Mas eu falei no começo da live, tá? Não acho. Qual é o código do estêncil aí? Tá, gente? Ó, agora eu vou passando o... Isso. Fala aí o... Você sabe o código? Você também ama suculentas, Kênia? Eu também. Gente, é que agora não dá pra mostrar pra vocês minhas suculentas. A Coca não gosta, ela é viciada, gente, em suculentas. Eu faço terrário, né, Su? Ai, é lindo. Mas eu não tenho... Eu acho lindo, mas eu não tenho paciência, gente. Mas justamente porque eu não tenho paciência muito de cuidar de planta, que eu gosto de orquídeas suculentas, que você pode esquecer delas. Esquecer não, né, gente? Mas uma vez por semana aí precisa... Eu ponho água uma vez por semana. Acho que esse aqui ficou um pouco mais... Vai lendo aí. Ela passou massa acrílica com estêncil, secou, passou cola da glitter e colou o papel alumínio, parte fosca para baixo. Não, isso. Parte do alumínio pra cima. Fosca para baixo e passou um paninho seco. Exatamente. Isso mesmo. Cidinha falou que tem várias suculentas. Fernando, esse estêncil é do grande? É, Fernando, é do grande. Não, não é grande. Tem um grandão. 20 por 25. É, 20 por 25. Ó, ele é 20 por 25, mais ou menos. Aqui tem um grandão, que é 30 por 30. Ah, tá. Esse dá pra ir por carta registrada. Esse vocês podem pedir. A Tamaril. Você também tem um montão, Paulette? Ai, são tão lindas, né? Aqui não entrou muito. A Tamaril falou que a filha dele é muito raso, né? É. É bom que vocês deixem, tá? Mais altinho. Passem a... Ele já, Nauri, já passou o código. Tá bom, Nauri, obrigada. Nauri vai vir com muitas novidades aí. Tá? Putz, a Lua falou alguma coisa, teve uma ideia, mas não... Leia para a cuca, Suzy, por favor. Vamos lá. É, ó o Nauri. Perfeito. É o Nauri. O Nauri, fala. Tive uma ideia. O que você acha de perguntar aí para as meninas? Se elas querem que eu faça uma caixa de Páscoa no tamanho vertical... ou no horizontal, o que achas? Eu acho que tem que ir de Páscoa mesmo. esse mês, né? Esse mês, né? Fazer alguma coisa de Páscoa. Eu acho que na horizontal é legal, né? Caixa para bombom... Para chocolate. Para chocolate. Para chocolate. aqui do lado. Aqui do lado. Deixei a cola para colar direitinho. Ele não vai subindo. Ele não vai subindo automático? Ele vai subindo. Então, ele vai... É que eu voltei. Quando a gente volta o comentário, ele não sobe. Ah. Entendeu? Ó, o Nauri está aí na tabela das lives, gente. É hoje. 20 horas, né? 20 horas. Hoje tem Nauri, tem Lili Negrão... Tá ali a tabela. Nilda Araújo, 18 horas. Luísa Marques, às 16h30. Tá? Não. É, 16h30. É, 16h30. Deve ter contado. 18, 18, Lili Negrão. 20 horas, Nauri. Maravilhinda, Adri. Você vai ver. Olha que fica pronta. Que arraso de caixa. Vai ficar bafo. Bafônica. Que nem você fala, Adri. Top das galácias. É. Maravigonde. Maravilhinda, ela falou agora. Ela inventou outra maravilhinda. Cadê o Maravigold? Tá? Gente, então é isso aqui. Agora a gente vai passar o nanquim. Tá bom? O nanquim, gente. Pode ser qualquer nanquim que você compre aí em papelaria. Papelaria. Né? Eu vou colocar um pouquinho na bandejinha do nanquim. Gente, nanquim, tá? Nanquim, normal. E aí eu vou precisar de um paninho. Paninho, né? Vou sujar o meu paninho limpinho, ó. Putz. É que os sujinhos ficaram lá do... Mas é melhor o pano. Não, com papel, mas não dá. Ah, não. Paninho é melhor, né? Tem que ser malha. Verdade. Tem que ser pedacinho de malha, hein, gente? Gente, ó. Pra passar o nanquim, tá? E não precisa tá molhado. Sequinho. Ó. Pincel novo, top das galáxias. Como é a base de água da Condor. Como é a base de água, a gente pode usar o pincel novo, né? Se não é, a textura tem que ser mais grossa. É, um pouquinho. Um pouquinho mais... Um pouquinho alta. Então, você deixa ela um pouquinho alta. Você não raspa totalmente ela. Deixa ela translúcida. O que é nanquim? Nanquim é nanquim. É o tipo de uma tinta. É aquela tinta que você põe aí em caneta tinteiro, não é? Sim. Mais ou menos, é. Não é pra caneta tinteiro. Mas é... Alguém pode explicar melhor o que é nanquim? Não. Faz a pontuação. Ó. É uma tintinha bem líquida, tá vendo? Ela é bem líquida. Olha, Cris Azevedo. Fala o que ela tá falando. Boa tarde, meninas amigas. Passando para desejar não dá tempo. Eu vou ler o que... Ó, gente. A Cris Azevedo tá aqui falando, ó. Boa tarde, meninas amigas. Passando para desejar que Deus... Que Deus as abençoe abundantemente. Estou aqui lutando contra essa doença que quer me derrubar. Mas Deus é maior que tudo isso que estou passando. Que estou vivendo. Ver mais. Espera aí. Eu vou ficar curada porque Deus é especialista em impossíveis. Para todos... Para todas. Infelizmente não tenho condições de ficar. Cara. Gente, a Cris tá aí mandando um oi para todo mundo. Tá? A gente tá ajudando ela aí. Ela colocou uma tinta para desenho escrita. Isso. Só para a gente não esquecer. Boa. Nanquinha é uma tinta para desenho escrita. E... Que bom que a gente tá podendo ajudar, né gente? A Cris, que ela tá passando por uma dificuldade aí grande. E Cris, um beijo muito grande de todas nós no seu coração. A gente tá aqui orando por você, para que você tenha dias melhores. Tá? Que você fique cada vez melhor. E que o pouco que a gente tá fazendo aí, esteja podendo te ajudar de alguma forma. Tá bom? Conta aqui com a família do artesanato. Que a gente... O que a gente pode, a gente tá fazendo. Tá? Um beijo grande para você. Fica com Deus. E... Continua assistindo a gente aí, tá? Um beijo, linda. Beijo, Cris. Tudo vai dar certo. Confia. Isso aí. Confia, porque para Deus nada é impossível. Né? Ó, gente. Comecei a passar o nanquim. Quando você começa a passar... Ele vai abrindo. Ele vai abrindo. Dá a impressão que não vai grudar. Tá vendo? Mas ele gruda, viu? Ó, ele vai pegando sim. Ó. Passa até a borda. Dá pra... Tá dando pra vocês verem bem? Dá pra ver. Ai, aqui é tudo tá respondendo pra Cris. Isso. Mandem oi pra Cris. Cris, obrigada por você ter entrado aí hoje. Oi, Oriana. Ó. Ó, Ori, tá aí? Tá, acabou de entrar. Oi, Ori, tudo bem? Oriana, minha parceira de rendas de biscuit e bafônicas. Vai ter renda bafônica hoje na caixa, hein, Ori? Renda... Renda nova. Renda de lançamento daquelas que eu mostrei pra vocês a semana passada. Eu tô apaixonada pelo Dolly. Lindo. Compra, Suzy. Lindo. Seca, né? É que eu comprei. Ó, gente, agora a gente vai passar o pano, tá bom? É... Aí a gente vai passando o pano, ó. Até ficar do jeito que vocês acham que ficou legal. Pode ficar mais escura, como pode ficar mais cara. Você tem que ir trocando o pano, né? É. Tem que passar o pano. Vamos falar isso. Tá? Ó, ela virou o paninho, gente. Senão não vai saindo, tá? Vai virando o paninho. Ó. Sujou. Aqui ele ficou bem clarinho, ó. Tá vendo? E aqui eu deixei um pouquinho mais escuro. Cês tão vendo? Então, se você deixou muito clarinho e quer mais escuro, passa de novo. Foi o que eu fiz. Eu dei duas passadas, porque aí ele ficou um tom bem bacana. Fica legal, né? Parece um... Parece um metal, né? Parece... Parece uma prata mesmo. Gente, vocês podem fazer isso com betume? Pode. Pode? Você testou? Pode. Só que o betume, ele fica marrom. É. Né? E eu queria ele pro preto mesmo. Queria ele pro prata, com preto. Mas dá pra fazer com betume, tá? Com base de água também, né? Também. Interessante. Você vê como a gente aprende umas com as outras? É. É verdade. Tá? Eu nem vou virar muito o pano, porque eu quero... Que fique escuro aqui. Que ele fique mais escurinho. Tá bom assim? Tá? É que um nunca vai ficar idente com o outro. Nunca vai ficar idente com o outro. Olha, gente. Tá vendo? Que lindo que fica. Gente, eu fiquei muito satisfeita aqui com esse resultado. Legal, né? Essa aqui é a frente da caixa. Deixa eu tirar um pouquinho mais daqui só. Porque o canto ele tá mais escuro, mas eu acho legal. Ah, mas eu acho legal. Eu queria deixar o cantinho mais escuro mesmo. É lindo. Tá bom? Agora eu vou fazer aqui. O que que eu passei? Eu passei nanquim. Nanquim em cima do papel alumínio. Tá? Ó. Vou passar de novo aqui agora, desse lado que eu acabei de fazer. Se eu subir, ele vai continuar mostrando pra nós, Cuquinha? Subi... Não. Aperta o azulzinho. Isso. Ah, aqui eu não vi. Obrigada. Eu não vi o resto. Muito show. Legal, né? Linda mesmo, Cuquinha. Você vai ver depois, Ori. Vocês vão ver que linda. Gente, o Shaker Box é muito legal. Fica lindo. Eu nunca fiz também. Primeira vez que eu tô fazendo. E estou fazendo a primeira vez com vocês. Em live. Essa técnica do Shaker Box, tá? Ó. Ó. Passei o nanquim. Tá? Agora eu vou tirar. Não conhecia essa técnica. Estou amando. Ó. E tá vendo? E fácil e barata. É verdade. Porque o nanquim, o alumínio é barato e o nanquim é super baratinho, gente. Se Deus quiser, teremos um bom lance. Você vai fazer algum... Ou não? Não. Eu fiz a semana passada. Kenia. Kenia, eu fiz a semana passada. Eu vendi uma caixa a semana passada. Tá? Só tô esperando a pessoa me depositar. E... E assim que ela depositar, foi vendido por 75 reais. Ela... Eu já mando o dinheiro aí pra Cris. Tá? Só vou colocar no correio. Cuca depois me chama no WhatsApp, a Tânia. Jardim. Tá bom, Tânia. Chamo sim. Oi, lindas. Que pena que cheguei só agora. Depois assiste do começo, compartilha. Eu subo sempre pro YouTube, tá? Só passei mais um pouquinho pra ficar mais pretinho. Ele para. É engraçado, né? Theo Cardoso. Oi, Theo. Tudo bem? Tudo bom? Eu acho que é o suficiente. Vou dar uma secadinha, gente. Passou cola de scrap da Glitter. Isso. Passei cola de scrap da Glitter. Mas pode ser cola branca. Uma cola branca boa. O que você quer? Secador. Só pra dar uma secadinha. E a gente parte pra... Você pode, o que você quiser, ir cortando o papel. Então, eu queria que você mostrasse isso, ó. Eu tenho que cortar o acertado. Ah, tá. Mas aí na hora que a gente tá colado, não lido? Não, não. Vamos colar também o papel. Hã? Sim. Mas posso deixar cortado, então? Ah, mostra pra elas. Peraí. Que é bom falar. Mostra isso. Que tem que cortar... Ó, gente. O... Shaker box são duas molduras, tá? E uma de cima vai o acetato. Que o acetato vai no meio aqui dessas duas molduras. Tá bom? Tá. Então, o que a Suzy fez? Ó. Vocês tem que cortar o acetato não no limite. Tem que cortar a metade da moldura. Na metade da moldura. Pra poder colar. Tá? O papel também. Se colocar papel, se colocar qualquer outra coisa, tem que ser... Vocês tem que fazer uma medida, assim, pra cortar. É bom um paninho, né? Pra limpar. O Nanquim tão perguntando se o pincel limpa também. Mas eu acho que é o paninho, né? Só o paninho mesmo. Tá? Então, a Suzy vai cortar o acetato. Eu vou só cortar esse acetato aqui, ó. O acetato é aquilo que a gente que vem, às vezes, no porta-retrato. O acetato, isso aqui é fácil. A papelaria tem, né? Sim. Tá bom? Calunga, a papelaria tem. Tá bem limpinho, você tá? Ó. Agora, gente, eu vou fazer a tampa. Então, eu vou... Aqui já tá pronto a parte de baixo todinha. Tá? Obrigada, Drie Muniz. Oi, Drie. A Oriana usa muito shaker box. Eu nunca fiz, Ori. Você acredita? Tá. Primeira vez que eu vou fazer. Então, só não sei porque que tu não usou isso. Tá. Então, mas esse vai cobrir o... Entendeu? Não, é porque é assim, ó. Ele tem que ficar alto. Eu entendi, mas eu achei que aqui vai ficar preto também e ia cobrir a estampa. Entendeu? Você entendeu? Mas mostra como é o shaker box. Shaker box. Gente, a gente tá... É assim, nós estamos tendo uma DR. Nós estamos tendo uma DR de artesanato. Não, não precisa. Pode invernizar. Pode invernizar. Tô perguntando aqui pros universitários que ela faz mais que eu. Não, não. Não precisa, né? Não precisa. Olha, o shaker box, ele vem três partes. Ele vem esta parte, vou pôr assim, pra vocês visualizarem. Esta parte e esta parte. O que que eu fiz? Eu coloquei só essas duas partes, tá? Porque, na verdade, esta ficaria... Se a gente fosse carimbar. Por exemplo, a gente poderia, né? Carimbar. É, se fosse carimbar. Ela deixa a peça mais alta. Só que o que que eu quis? Eu quis que este arabesco aparecesse no papel. Se eu pintasse de preto isto daqui também e colocasse aqui, ia assumir o arabesco, tá? Então, é pra fazer de um outro jeito, de uma outra proposta, tá bom? Não, não precisa invernizar o nanquim, tá? Então, eu tô usando só essas duas partes, tá bom, gente? Por isso que a gente tava aqui tendo uma dessas. Não, porque eu falei pra ela mostrar que... Que são três partes. São três partes, tá? Tá? Lá na Suzy tem a moldura do shaker box. Ela está dando pra ver a peça. É que eu tirei a peça daqui que agora eu vou fazer a tampa. Mas eu vou mostrar de novo, ó. Tá? Eu fiz aqui a prata colombiana. O que que eu fiz? Eu passei... Boliviana! Ah, é boliviana! Boliviana, colombiana, né? Tudo bem, desculpa, gente. Que nem o chinês, né? Pra já ver isso. Gente, é prata boliviana, isso? É. Boliviana, tá? Então, o que que eu fiz? Eu fiz um extenso em relevo com massa acrílica. É... Um extenso bem altinho com a massa. Tem que secar bem, tá, gente? Tem que secar bem. De preferência, de um dia pro outro, se você puder. Depois, você passa cola branca, põe o papel alumínio e vem com um paninho apertando bem pra ficar todas as entradinhas afundadinhas. Porque na hora que você passa nanquim, quando você tirar com o pano, vai aparecer... que vai ficar nas partes, nas reentrâncias. Não é isso? Isso. Tá. Então, vamos lá. No relevo, né? No relevo. Vamos pra tampa agora. O que que a gente fez aqui na tampa? Ó. Do lado de dentro, eu pintei com o preto cintilante. Tá bom? Ó. Preto cintilante, tá? E do lado de fora, a Suzy pintou aqui com o cintilante grafite da Glitter. Ó. Tinta nova, tá? Bafônica de linda essa tinta. Vê a imagem, travou, ficou uma cortina. Como assim? Uma cortina? Pra mim tá ok, gente. Voltou. Tá bom. Ai, obrigada, obrigada, obrigada. Que bom. Graças a Deus. Acho que eu rezei tanto, gente, pra dar certo essa live hoje. Vai dar, vai dar, tá bom? Então, aqui tá pintado com metálico, tá? Por quê? Eu achei que tinha que ser uma cor escura, porque muito claro, o prata ficou gritando demais, eu achei. O preto ficou muito escuro. Então, eu acabei pondo metálico. Depois a gente vê o que que faz, se coloca alguma coisa, outra coisa, tá? Aqui em cima eu vou colocar esse papel da artefácio da coleção nova. Metálica, Solange. Isso aí. Tá? Esse papel é dessa coleção aqui. Hum, que eu tô cortando. Ó. E embaixo da moldura do shaker box, da moldurinha, a gente vai colocar uma das flores. Que é a composição. Tá bom? Fica. Fica. Fica parecendo aquelas peças antigas. É, fica parecendo aquelas peças antigas. Ai, que bom. Que bom que tá ótimo, tá? Então, eu vou cortar essa parte de cima aqui do papel. Porque essa parte de baixo, gente, é uma coisa de chá, tá vendo? Que lindo também. Tá escrito, for the winter, coffee and tea. Ó. Tá? Então, eu vou usar essa parte aqui. Ok? Então, eu vou marcar com o lapisinho. Ai, eu tô com duas tábuas de corte aqui, você viu? A gente vai se espalhando, né, gente? De um tanto. Ai, depois, quem que fica pra gente? O monstro da live. Ops, 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 ops. Sabe que eu não peguei? O... A carimbeira. Mas eu vou fazer com a esponjinha pra elas verem. Marquei aqui e vou marcar aqui, tá? Pra eu poder cortar no lugar que eu quero certinho. Certo. Certo. Então, vai colar este. Eu vou pedir pra você colar aqui, hein? Precisa de um favor seu. Pega uma régua de metal ali pra mim. Aquela grande. Cadê meu estilete? O estilete. Acho que é legal explicar também depois, tá? Cadê o estilete? Sumiu. Essa coisa aqui tá aqui. Tá aí? Já tava separado. Ó, vou pôr nessa minha tábua de corte aqui um pouquinho menor. Pra cortar. Vocês estão vendo, gente? É isso aí, para o inverno, chá e café. Tão show essa aula, mas não sei quem falou. Ai, deixa eu ver quem falou que tá um show essa aula. Cícera. Obrigada, Cícera. Aqui. Esse pedacinho, vou fazer uma caixinha de chá de três. Uma graça? Lindo. Vou colocar aqui em casa, mal tem... Para o inverno Pepsi. Deixa eu te falar uma coisa, Nauri. Tem espaço para... Para dar live a quatro mãos? Aqui também não tem modelo. Aqui também não tem, você vê que eu estou aparecendo no meu braço. A gente está apertadinha, mas vem mais para cá. Nossa, uma apertadinha, mas não faz mal. Mas a gente dá um jeito. Para o inverno Pepsi, Nauri. Ô, Nauri, sabia que meu filho chega no restaurante e ele pede Pepsi? Eu fico olhando para a cara dele, tipo assim, filho, eles não têm muito Pepsi aqui, porque aqui não é todo lugar que tem Pepsi. Esse cenário lindo, só com peças maravilhosas. Vocês não viram nada, gente, porque de perto é um espetáculo. Ai, que susto. Pensei que você ia falar que de perto... De perto é linda essas peças da Cuca. Obrigada, gente, porque a gente vê umas coisas de longe que depois a gente vai ver de perto. Só por Deus. Obrigada, gente. Muito obrigada. Eu deixei aqui para vocês um cenário mais bonitinho, porque antes era um cenário bagunçado, né? O que é esse risco? É da... É do papel? É do papel. Jura? É mesmo. O outro lado também tem. Tem cliente que me pergunta, ele está com defeito. Ah, é? Eu falo não, gente, é do papel. Olha, gente, tá? Então, eu cortei aqui o papel que eu vou pôr em cima da tampa. É... Eu quero dar uma tonalizadinha nas bordas, tá? Eu sempre faço com a carimbeira que está lá do outro lado. Mas eu vou mostrar para vocês como eu vou fazer, porque aí eu já mostro para vocês... Não, eu vou fazer com a metálica. Vai ficar bonito. Vai ficar super bonito com a metálica. Ah, é o bandejinho que você usou, tá por aí? Ó, vou pegar uma esponjinha. Gente, olha, a Condor já tem saquinho com tudo cortadinho, ó. É muito legal. Tá? Eu adorei essa ideia aqui. Viu, Pepsi? É só para os bons. É? Aí o André vai chegar lá e falar, tem Pepsi? Aí o cara olha, olha e fala, hum... Lua, eu não tenho dó de cortar o papel, não. Nem eu. Porque a caixa vai ficar linda e o que sobrou, ela vai fazer uma caixinha de chá depois maravilhosa. É isso mesmo. Tá? Agora eu vou tonalizar a bordinha, tá bom, gente? Ó. Eu pus aqui a tinta e aí eu pego bem na esquininha, bem na quininha aqui, ó. Deixa eu tirar um pouco mais. E vou dando uma sujadinha. Gente, faz toda a diferença você tonalizar aqui a beiradinha, fazer essa sombrinha. Por quê? Primeiro que tira aquele branco do cortado do papel. Cacacacá, corta mais que eu não dá. Tá? E segundo, que não fica com aquela cara de, ai, cortei o papel. Fica parecendo realmente que ele tem essa... Faz parte da cara. Essa bordinha, esse sombreado, ó. Faz toda a diferença, tá? Eu nunca faço scrap decor, ou vou colar algum papel de scrap. A não ser coisa de bebê, sabe? Coisa de bebê. Assim, clarinho, tipo um listradinho. Branquinho, corroso. Uma coisa branquinha, né? Aí eu não faço esse trabalho aqui no papel. Mas se for assim, vintage, essa coisa mais envelhecida, tem que fazer, gente. Faz toda a diferença, viu? A Erika falou alguma coisa. A Suzy tá... A Erika entrou? Mas eu não... Não. A Erika Larrat? Quando aparece o branco, o que tem? Ah, cadê a Erika? Cadê a Erika Larrat? Tá na... Ai, acho que ela tá no salão. Oi, Margarida. Oi, Margarida. Tudo bom? Ela falou que ia dar uma entradinha só pra falar um oizinho, que ela tá dando aula também. Obrigada. Beijo. A Suzy tem que vir aqui pra fazer live comigo também. Quem? Ah, eu vou. Quem que tá com ciúmes? Você me paga a viagem que eu vou, Nauri. Ah, eu ele não convida, é isso? É por causa da Pepsi? Eu vou com a Cuca, eu vou com a Cuca. Ah, eu ele não convida, ele convida a Suzy. Tá bom, então, né? Falou, valeu. Vou comprar de você, Nauri. Fica frio. Vou comprar. A Suzy aqui eu tô chavecando, ela vai comprar também, né, Suzy? Eu fiz um esboço. De um pedido? É, mas só pro outro mês. Tá? Gente, então, olha, eu achei que este papel com este fundo super combinou as cores. Tá? Eu achei mesmo, foi difícil achar um papel que combinasse. Eu sou chata nisso, vocês sabem que eu gosto muito que fique tudo harmônico. Então, esse papel eu achei que ficou bem bonito, tá? Vamos lá colar o papel agora. Eu não sei o que que a Erika falou. A tinta metálica, gente, não precisa envernizar, tá? Essa peça, o Djalma, é da SCR Artesanato, é uma caixa, na verdade, é uma caixa de costura, né? De costura que a gente vai, virou biju. É, virou uma caixa de biju, ela vem com aqueles palitinhos de colocar as costuras, tá? Mas a gente tirou e vai fazer uma... Tá, cuca, pode vir. Tá, tudo bem, vai. Vem aí que tudo bem. Metido. Ai, gente, vou te contar. Vou pegar um pincel amarelo aqui pra espalhar essa. Nossa, pô. Você tem um... Vou colar com cola Scrap, tá? Tem o quê? Quer um paninho? Ó, pega essa parte do paninho ali, tem aqui que tá aí. Tem álcool aqui, ó. Se você quiser passar um álcool. Gente, vou passar um álcool no acetato só pra dar uma limpadinha nele. Que a gente fica pondo o dedo. Olha que esse nanquinho vai, né? Não, vou ter um ataque. Agora eu vou espalhar essa cola, tá? Será que a Erika falou que eu sou quietinha? Eu sou mesmo quietinha. A Margarida, o cubo lindo, amei. Ê, obrigada. Pronta, vai ficar linda. Vai ficar linda. Olha, Cuca, acabamos de estragar a nossa acetata. Sério? Ah, você passou álcool, eu tenho mais aí. Mas do outro lado eu não fiz nada? O que que tinha nesse acetato? Eu fui limpar, ó. Tinha uma cola aqui. Sério? Acidentes de trabalho. Por isso não. A gente... Ah, ele tem uma... De um lado ele tem uma... Um verniz. Então, não pode... Vamos ver o lado certo, né, gente? Então, vou fazer o... E agora? Você tem outro acetato? Tenho, né? Graças a Deus, né, Suzy? Ainda bem. Gente, eu não sabia. Vamos limpar o acetato com álcool. Não pode, gente. Coisas que a gente aprende, né? Com a prática. Não, mas ele sai todinho quando... Ó, passem a espátula de dentro pra fora. Tá? Uma espátula normal. Ele fica mais bonito sem esse negócio aqui, sabia? Ele fica mais translúcido. Ele sai. Vai fazendo aí. Tá bom. Ele tá saindo. A mesma cola... Live cheia de graça. Pra decoupar. Cheia de graça, né? Cheia de graça. É a mesma cola, tá? Mesma cola branca pra você pôr o papel alumínio e mesma cola pra você colar o scrap. Essa cola, ó, é a cola scrap da Glitter. Tá? É uma cola muito boa. Muito boa mesmo. Aliás, gente, eu falo, mas não é porque é minha parceira, não. Mas os produtos da Glitter são show. Ó. Vai lá, vai lá. Vai rolar pra mim um pouquinho. Onde tem outro acetato pra eu fazer? Tem dentro dessa caixa aqui, ó, embaixo, tá bem em cima. Aquela coisa que você me deu, aliás. Peraí, gente, eu vou sumir um pouco e já volto. É isso aí. Tudo é aprendizado, tá? Então, gente, sempre olha o lado certo pra colar o papel. Vai passar álcool. Ok? Eu vou passar aqui em cima agora um verniz. Eu vou passar o verniz acrílico fosco. Deixei aqui no saquinho o meu rolinho de verniz, porque eu uso praticamente todos os dias. Então, eu não tenho necessidade de lavar toda hora. Lavo, assim, uma vez por semana, por aí. Tá? Então, eu vou passar o verniz fosco. Depois a gente arruma a zona pra colocar. Tá, tá. Não tem problema, não. Ainda bem que tem, né, amiga? Ainda bem. Gente, tá uma confusão isso aqui. É assim, né? Pertinho de vocês tá tudo bonitinho, não tá? Vou pegar aqui esses cabos de pincel. Pra nós tá uma bagunça aqui que vocês nem imaginam. Uma bagunça organizadinha, gente. É lógico. É lógico. Tá? Então, eu tô passando aqui o verniz fosco. Tem gente que gosta de passar com o pincel. Eu gosto de passar com o rolinho, tá? Pode pegar raio-x velho e limpar com água sanitária. Viu, gente? Pode. Olha aí a dica do Nauri. Já fiz, Nauri. Dá certíssimo. Tem uma pergunta na base da mesa. Você. Quem falou? Quem falou? Deve ter sido ele. Quem falou? A lua, beija. Tem mesmo. Aí, gente, acabou a luz, né? Eu tava contando pra vocês e não... Aí a Suzy ficava assim. Cuca, voltou a luz. Cuca, a luz foi embora. Cuca, voltou a luz. Gente, isso umas quatro, cinco vezes. Até a hora que a gente decidiu que ela tinha que vir pra cá, né? Su. É. Pra garantir. Presta a luz. Cadê a luz? Mas olha que legal. Nossa, a da live chegando. Olha, que linda. Ela tem uma assistente, gente. Ela não tem uma diretora. Ela tem uma assistente. Ai, você podia vir toda a live, né? Ela tem uma assistente. Ela tem uma assistente. Ela tem uma assistente. Olha, o verniz fosco, ele fica com leve brilho, tá? Eu adoro. Eu acho lindo esse leve brilho aqui, tá? Eu não gosto muito brilhante, né? Mas tem peça que cabe, né? É que se pensar uma vez só não brilha. Eu não falei isso, meninos, a culpa é sempre minha. É lógico, você é a culpa é sua. É que você tira sarro da gente, por isso. Por isso que eu achei que tinha sido você. Ai, gente do céu, que bom. Tô feliz que hoje tá dentro da... A gente se diverte. Eu fiquei tão nervosa semana passada. Mas enfim, gente, quem não viu a semana passada, veja que a live já tá lá no YouTube, tá? A live não, a aula. Porque eu gravei uma aula e pôs no YouTube. Tá bom? De Portugal, Selene. Oi, Selene. Beijos pra Portugal. Obrigada por você estar aí, nos prestigiando. Beijão, viu? Tá? Agora é a hora da decoração. Certo? Certo. Antes dela terminar aqui, deixa eu mostrar pra vocês uma coisa. Ó. As divisórias, vocês estão vendo aqui? As divisórias eu pintei com o Serenity. Com a tinta nova da Glitter, o Serenity. Que é maravilhosa. Adoro. É o monstro da live. Não, não. É só depois o monstro da live. Tá? Eu adoro. E por que que eu pintei? Porque o fundo desse papel, ele é muito igual, o Azul Serenity. E eu não queria que as divisórias de dentro, a gente gosta de contrastar, né? Eu gosto de contrastar... Eu também. A divisória, tá? Então, como aqui, eu usei o mesmo estêncil, tá? Só que aí, eu pintei, olha, o mesmo estêncil com a metálica. Gente, ficou tão lindo, mas ficou tão lindo, ó. Eu amei. Ficou muito lindo. É, muito legal. Muito legal, muito legal essas lives da Quatro Mãos. Vocês viram da Djalma com a... Com a... Com a... Com a... Com a... Com a... Com a Muniz. Tchau, Margarida, boa aula. Tchau, Margarida, obrigada aí pela presença, viu? A gente tem que fazer um baú aí com você. É verdade. A gente tá aqui vendo, a gente tem que ir pra Sorocaba. É pertinho, né, pra gente. Quem que falou que vai compartilhar? Fátima Vieira, obrigada. Ó, tá? E olha como ficou lindo isso, gente. Não ficou chique? Eu adorei essa cor de divisória. Eu achei que ficou bem, bem, bem bacana. Tá? Tchau, Tan. Obrigada, viu? Não, tchau, Flor. A Tan falou tchau pra... Ah, não foi pra mim? Não sou eu, a Flor? Não. É a Margarida, que chama todo mundo de porco. Tá bom, então, né? Pensei que fosse eu, a Flor. Tá bom, gente? Então, a divisória já tá pintadinha ali, como vocês viram. Eu passei o Serenity, o azul Serenity, que é o novo, da Glitter, e a Metallica. Tá bom? Você só tem que explicar isso agora. Bom, então, o que que eu vou por aqui? Olha. Gente, vocês podem colocar aqui... O que eu vou fazer a minha na quinta? Ah, quem sabe eu vou um dia com você. Quinta-feira é um dia pra mim, tranquilo. Me convida que eu vou. Vou fazer uma live picante. Ixi! Mas vai ter aquilo tudo lá? Vamos lá, hein? Quero ver se vai ter aquilo tudo lá, Margarida. Ó, tá? Então, o que que a gente... Ah, a Suzy achou melhor. Pega o outro, pra gente ver o que que elas acham. Não, aquela outra gravura. Tá por aí? Tá. Olha, eu tinha visto essa gravura aqui. Tá? Vou ser sincera. Eu tinha gostado dessa aqui. Gostado não, tinha... A única que tinha combinado mais ou menos. Porque aqui tá preto, eu não queria pôr uma coisa no tom de marrom. Eu acho que tinha que ir pra não brigar, né? Mas aí a Suzy achou melhor colocar o composê. Que é essa flor aqui. Tá? Aqui. Então, eu vou colocar essa. Mas vocês têm... Se vocês tiverem uma dama, ou se vocês tiverem um carimbo de dama, e quiser fazer um tagzinho por baixo, faz como vocês acharem melhor. Tá bom? É... Se vocês quiserem dar uma opinião, né, Su? Sim. O que que vocês acham? Pedir opinião pras meninas. Tudinho? Você tem tudinho? Garida é terrível. Tá bom, amiga. Me convida que eu vou, tá? Ó. Este. Quem que tá chegando atrasada? Marlisinha. Marlisinha. Depois do E2 no começo você vai gostar. A técnica é bem legal. O que que vocês acham, gente? Esta. Esta tem algumas coisinhas em rosa, mas bem pouquinho, tá vendo? E como o papel não tem nada de rosa, a gente achou melhor fazer esse. Eu acho, mas... Tá bom? A dama fica mais bonito. Não, eu não gostei mesmo, mas isso aí... Ó, este... Eu acho que ele dá uma clareada o fundo. Ó, este, que a gente achou que tava muito escuro. Esse? Deixa eu ver, ó. Põe aqui, só pra ver. Ó, gente. Vamos montar no cantinho. Ó, vou montar aqui pra vocês verem, ó. É em cima? Esse não é embaixo? Não. Não. Esse não. Esse aqui se fosse embaixo. As perolinhas vão ficar no meio. Isso, isso. Olha. Assim fica mais... É, fica... Ó. Assim. Tá? Ficou com a Suzy a meio composê. A Tânia Jardim falou. As flores a Asta, as flores a Sirlene. Ou assim, tá vendo? As flores, né, gente? Acho que as flores vão ficar mais chique. Vai ficar chique bem. A dama. Ó, meu Deus, as flores. As flores estão ganhando. Ai, meu Deus do céu. Favê na caçote, as flores. Obrigada, Favê. Eu também, as flores. Gosto das flores. A dama, Elias. Oi, Elias. Vamos tirar a barulhinha pra tu cama. Ai, caramba. Composê, Araci. Composê. Qualquer uma tá bom. Eu vou fazer as flores, vai, gente. Eu vou... Como ela é minha convidada... Ó, ela vai fazer o meu gostinho. Ai, que linda, minha amiga. Isso da minha convidada, né? Porque eu sou uma pessoa educada. Então, isso aqui, fala aqui, né? Mas tá meio a meio. Mas, olha, eu também. Eu gostei também dos dois. Flores, Jussara de Magalhães, flores. É, as flores acho que ganharam, né? A dama ficaria linda se o leque fosse de outra cor. É, ficou muito escuro, né? Ó, a uri também. Ó, as rosas. Só que é assim, gente. Ó, as flores estão ganhando. Não vou colar agora, porque ainda eu vou fazer outra coisa aqui. Pega de novo pra mim a tinta metálica. Mas ela falou, a dama tá ganhando. Não, não tá as flores. O que você quer? Vai pintar de prata? Eu acho que eu vou pintar de... Porque branco não tem nada a ver aqui, entendeu? Ó, o que você acha? Tá vendo? Ele vai ficar assim. Bonito, né? Gente, ó, eu vou usar essa renda nova da Oriana. Olha essa renda. Que bapho. Não é linda? O que eu vou fazer? Eu vou colocar ela aqui nesse canto. Tá? Só que eu não vou deixar ela branca. Porque o branco, tudo bem, vai destacar. Mas não tem nada a ver. Não tem nada de branco aqui. Entendeu? Então, eu vou cortar ela. No lugar certinho. E vou pintar ela de metálico. Tá bom? Pera que você não explicou. Eu queria ir colando. Vai adiantar. Você quer ir colando? É, mas tem que explicar. Explica você, tá? Na realidade... Olha a sua parte. Olha, gente. Não sei que o papel... Pode falar que isso é isso, ó. Vai colado nessa parte de baixo, tá? Aí, o acetato, a gente cola neste aqui. Que vai ficar em cima. Cadê o meu acetato? Cuquinha ali. Ele some, né? Ele some. O acetato vai aqui, tá? Nesta. E a flor vai colado na caixa. Na tampa. Aí, a cuca vai colar a moldura. Eu vou já deixar colado o acetato nesta moldura. E depois, ela vai enfeitar aqui dentro. Tá bom? Então, eu já vou colando. Só pra adiantar pra vocês. Porque tem que colocar os elementos, né? Neste, o papel aqui e este neste. Pra você poder colar na caixa, tá? Vocês entenderam direitinho? Alguma dúvida? Oi, Elias. Elias de Caraguá. Pra ele que eu mandei o... Pra ela que me vendeu o carimbo. Ah, o carimbo de... O carimbo... Nó de madeira? Isso. Chegou, Elias. Mandei por Sedex. Ontem. Vai ficar desse lado aqui. Então, gente, eu quero uma coisa bem sutil. Apesar que o branco também fica bonito, né, Su? Fica. Ó. Eu gosto. Ele vai aparecer mais, né? Porque tem o branco daqui, né? O que você acha? Não sei. Precisa vai colocar ele aí, né? Pra ver. Ó. Vai ficar bonito, porque a outra parte é preta. Vai ficar por cima, né? Eu acho. É, acho que eu vou deixar branco, viu, gente? Pensando bem, eu vou deixar branco pra dar uma clareada. Vareada. Vareada embaixo, né? É. Tá? Eu vou colar ela no branco mesmo. Tá bom? Ó, sobrou esse pedacinho que eu vou guardar. Claro. Porque eu uso tudo. Tá? E agora, eu vou passar a cola. Tá bom? Cadê aquele paninho? Pega pra mim. Só pra mim dar uma limpadinha nesse... Gente, esses pedacinhos eu vi a Ori fazendo uma letrinha. Coloca o pedacinho da letrinha, se a letrinha for de menina, fica no escravo. E aí, ó, e os caderninhos? Você viu? Que graça. Né, Ori? Você tá aí? Então, eu não sei se você prefere colar o papel primeiro e depois ela por cima. Tanto faz, Suzy. Ou se eu posso colar aqui já o papel. Cola aí já o papel. Ó, eu vou colocar aqui... Gente, a renda de biscuit, precisa tomar cuidado na hora de passar cola, tá? Eu vou passar a cola com o rolinho, tá? Que é a indicação. A gente passa com o rolinho. Se você quiser pintar, você pode pintar com o pituar, com uma esponjinha. Não pode encharcar demais, porque ela é de biscuit. Tá bom? Então, assim, a gente vai passar com o rolinho. Eu vou pegar um rolinho pequeno. Acho que tá isso aqui, ó. A colinha? Nossa. Uau. Mordei, vai me morder. Eu não achei a tampa. Ah, tá aqui. É, aliás, eu vou tampar ela. Pode pintar de branco metálico, é verdade. Você tem razão. Só que eu não tenho. Tem razão, Nauri. Ia ficar bonito mesmo pintar com o branco metálico. E aí, eu tinha. Então, ela tem... Será que eu tenho? Deixa eu ver. De repente, até... Vê aqui nessa caixa aqui, ó. Aqui, né? É. Se as metálicas estão aí. Acho que só tem o fende. Não, acho que estão do lado direito, Suzy. As metálicas. Não, não. Olha pra mim. Aqui, nessa caixa mesmo roxa, só que do lado direito. As metálicas, eu acho. Apesar que eu dei uma misturada. Não, a metálica tá aqui. Não, aí são os auxiliares e os dourados. Só tem prata. É, tem prata. Prata é bonito também, hein? Prata é essa, a prata que você usou. Cadê aquele teste que a gente fez? O prata? Não vai ficar assim? Pá! Não vai. Ela já tá pá. Ainda vai ser amarelinha. É, melhor não. Deixar branquinha, né? Vou deixar branquinha, gente. O menos é mais, né? Eu devo ter as cores novas só, em metálico. Metálico, ó, tem. Pô, não viu o gatinho de metálico aqui? Tá tudo aí. Não? Você não tá achando? Às vezes eu mudo de lugar. Ai, não! São as cintilantes. É, tem umas metálicas aí, sim. Tem, mas só... Escura, né? Só. Não tem branca. Vou deixar ela branquinha, tá, gente? Dessa vez. Vamos deixar ela branquinha, ó. Estou passando com o rolinho, tá? Não, não é legal. Delicadeza. Pra ela não quebrar, né? Pra ela não quebrar. Mas aquela renda da Oriana é muito boa, gente. Muito boa. Minha nunca quebrou, não. Nem a minha. Tá? Agora eu vou colocar... Nós somos delicadinhas. Somos delicadinhas. Verdade. Que escândalo que é essa renda. Também não vou pintar, porque dentro eu vou colocar uma branca, né, Suzy? É. Aí combina, né? Aí combina, né? Oi, Otamira. Vi, você vai lendo os comentários. Ai, eu vou te contar essa minha ajudante aqui, viu? Eu tava procurando tinta branca glitter. Metálica. Metálica branca, Nauri. Eu vou pedir, Nauri. Vou pedir. Próximo pedido eu vou pedir. Tamira chegou, boa tarde. Não perca amanhã, Lua e Michele Rossi na glitter. Vai ser live a quatro mãos também. Elas estão preparando uma peça linda, linda, linda. Quem teve essa ideia, ótima, gente. É muito legal. É muito legal, né? Porque fica divertido. Vou pôr só mais um pouquinho aqui, que ficaram duas pontinhas levantadinhas aqui. Gente, ó, pedidos em box de... Gente, presta atenção. Sabe quanto tá renda da Oriana? É muito barato. É muito barato. Se comprar no atacado, é R$2,50, não é isso? Oi, Tânia Fulanes. R$2,50 a renda da Oriana, se comprar no atacado. Eu não sei qual é o mínimo que tá agora, mas, gente... Não é, mas esse preço, não. Não? Aumentou. Aumentou, Ori? Ah, então desculpa aí, hein, gente. Mas não deve ter aumentado muito mais que isso. Enfim, a primeira vez... É três agora. No primeiro vez que eu comprei, eu comprei com a Suzy, né, Suzy? É. Aí eu juntei com ela e a gente comprou. O preço dela é imbatível e a renda dela é maravilhosa. Oi, Nay, tudo bem? Nayara chegou também. Agora Nayara também dá aula hoje, né, Nay? Nós férias juntos, sou fã de vocês. Obrigado! Obrigado! Quem falou isso? A Tânia... Cíntia Santos. Obrigado! Então vai isso aqui, depois tem a miçanguinha, né? Beijo, Tânia. Deixa eu mostrar a miçanguinha que eu vou pôr dentro. Olha, gente... Ai, gente, é muito chique! Olha a miçanguinha que eu vou pôr dentro. É um azul bem clarinho. Fui eu! Obrigada, Marlizinha! Tá? Eu vou colocar isso aqui. A gente ia colocar uma mais escura, né? Mas a gente tá querendo clarear, né? Isso aqui vai dar todo o charme no Shaker Box. Se você quiser, pode dar uma misturadinha. R$3,00 a renda da Oriana no atacado. Sabe quando? Quanto que a gente viu lá na Mega? R$8,00 na Mega. R$8,00 na Mega. R$8,00...